Oi e bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e mais um Usados da Semana, é isso mesmo, é muito bom te ter de volta no nosso canal pra mais um vídeo, tá? Hoje estou nos lábios com o Gloss, na realidade é o BT Plumple, da Bruna Tavares, o meu tom é o Angel, tá? Hoje feriado, dia das crianças, como é que foi o feriadão de vocês, me deixem saber, tá? Fico muito feliz com as nossas interações, mas vamos ao que interessa, vou contar pra vocês tudo que eu usei nessa última semana, inclusive o produtinho novo de rosto que eu estou testando, vai ser resenha em breve lá no Instagram e aqui no YouTube também, então meus amores, se vocês não me acompanham lá, podem ficar tranquilas porque vai ser resenha desse produto aqui também, tá? Então vamos conferir tudo! Essa semana eu fiz vários Usados de Máscaras Capilares da Monange e eu comecei com a Nutrição, onde eu usei o Booster de Crescimento, tá? Maravilhosa, essa máscara é uma máscara que é mais aquosa, contudo, você sente de fato a nutrição, você sente ali o poder da babosa, você sente ali a babosa de fato agindo nos seus fios, também tem a Alecrim que auxilia no crescimento, também tem a Argila Verde, gosto demais das máscaras da Monange, já comentei com vocês. Logo em seguida fiz a etapa de hidratação e olha quem voltou, a minha Monange hidrata, tá? Hidrata com poder, maravilhosa, tem resenha dela lá no Instagram, tem um cheirinho bem gostoso, você sente também a hidratação, você sente ali o alinhamento dos fris, tá? Muito boa, gosto demais dessa máscara também. Logo depois foi a reconstrução e eu aproveitei pra testar a linha, a máscara da linha SOS, Caudarização de Match de Oboticário, ganhei, inclusive já deve ter saído em vídeo de comprinhas pra vocês, duas amostras dessas aqui, tá? Que é aquelas que eles fazem realmente pra dar para os consumidores, é um produto vegano e eu gostei demais, gente, achei realmente que tem um ótimo efeito reconstrutor, tá? E tem uma fragrância incrível, fica nos fios e olha que eu uso o que? Finalizador, uso o creme pra pentear, vocês sabem, mas ainda assim ficou a fragrância nos meus fios, muito, muito boa essa máscara da linha Match. Pra finalizar as máscaras capilares, a última que eu utilizei foi a caixa Esquital de Monange, que é aquela que, minha filha, vai lhe dar um poder de hidratação mais do que potente, ela é bem consistente e o melhor, você precisa bem pouquinho produto pra conseguir um efeito hidratante sensacional com essa máscara, tá? Ela hidrata ainda mais do que hidrata com poder, até porque essa aqui é uma máscara voltada realmente pra cabelos cacheados, que precisam de mais hidratação nas pontas e comprimentos, então ela vai hidratar muito, tá? Se você quer muita hidratação, recorre a ela. Vamos agora pras duplinhas de shampoo e condicionador. Pras etapas de hidratação, vocês estão sabendo que quem tá lá no meu box é Scala Spanatros, de limão siciliano e capim santo. Gosto bastante da duplinha, tem razinha aqui no canal, não vou me estender muito, tá? Logo depois, eu utilizei essa duplinha aqui, que é o shampoo da Scala Expert, que esse daqui é o cristal de hortelã e é o shampoo de limpeza encantadora. E utilizei junto com ele nas lavadas de nutrição e reconstrução, esse supercondicionador de 3Cmer, que acabou, era o efeito prime, gostei bastante, recompro com certeza, mas isso aqui é assunto pra outro vídeo, né? Que é o vídeo de acabados. Mas sim, é daqueles produtos de supermercado que valem demais a pena. Seguindo o baile ainda falando sobre cabelos, né? Eu utilizei o quê? Vamos lá. Utilizei e acabei com mais um tônico da linha SOS Bomba de Salon Line, esse aqui é o original, o tônico fortalecedor. Você tá aí com problema com seu cabelo caindo, quebrando, com pouco crescimento, eu digo a vocês que invistam, é muito bom, é baratinho. Tem lugar que você acha que tá de R$10,00, no geral, por aqui. Eu tenho contrato de R$12,00 a R$15,00, tem variado bastante, mas tem sido a faixa de preço e é um produto sensacional, tá? Eu uso quando eu faço lavagem, eu não uso nas pausas, só realmente quando eu faço as lavagens. De cabelo também tenho utilizado o Elceve Olhos Extraordinário de L'Oreal, tá? Um produto muito bom, tenho gostado, tem surtido efeito nos meus fios. Ainda sou fã do Garnier, mas na falta ele tem feito um bom trabalho. E olha esse litrão de seda ceramidas. Tem sido assim, muito maravilhoso. Amo seda ceramidas, sempre aparece aqui. É esse que eu utilizei durante toda a semana. Essa semana eu só utilizei seda ceramidas e assim, né? Eu confesso que eu amo porque é produto que dá muito certo nos meus fios, então, pra mim, não é uma surpresa e não é nada ruim utilizar a semana todo o mesmo produto. No cabelo, gente, foi tudo isso que eu usei. Eu acho que eu consegui mostrar tudo. Vou continuar lá no box e já vou mostrar pra vocês o shampoo... O shampoo não, perdão, os sabonetes que eu utilizei, tá? Sabonete líquido, utilizei o último que eu tinha pra testar da Monange. Esse daqui é o de frutas vermelhas. E está ali junto com o de lavanda no quesito fragrância. São os mais fragrantes, mas ainda o meu preferido é o de lavanda, porque eu ainda sinto que o de lavanda fica mais na pele, inclusive pra essa, para as roupas. No quesito limpeza, todos são ótimos, mas aguardem porque vai sair resenbreve pra vocês dos quatro sabonetes líquidos de Monange, que são muito bons, espumam muito bem. Então, já fica aí de dica se você gosta muito de sabonete líquido, tá? Para as partes íntimas, continuo com o meu Nivea íntimo, muito bom, tá? Não tenho nada o que reclamar dele. Lá no box, ainda, que não é tão do box, mas usei no box, né? Máscaras faciais. Glicardew e Clariskindia vão à máscara negra. Sim, consigo utilizar duas máscaras essa semana, fico muito feliz quando isso acontece. Ainda no box, para limpeza do rosto, o meu sabonete de limpeza facial de Garnier Skin Active da linha Uniforme e Matte. Esse aqui é aquele que eu digo pra vocês que é um ótimo custo-benefício. Se você tem pele mista, você vai se dar muito bem. Pele oleosa também, mas assim, como eu tô usando só ele, eu sinto que na minha limpeza noturna, eu sinto falta de algo que seja um pouco mais adstringente. Não é o caso desse. Esse daqui tem aquela espuma gostosa, cremosa, que te ajuda a limpar bem, mas que vai deixar a sua pele ainda ali na medida, no ponto exato, tá? Outro ponto que eu preciso falar, que eu sempre destaco pra vocês com relação a esse produto, é a durabilidade. Com pouquíssimo produto, você consegue uma espuma bem gostosa, densa, e consegue uma boa limpeza facial, tá? Então, assim, custo-benefício desse produto é bacanério. Pra você que não quer gastar muito e quer um produto de qualidade, eu indico, invista. Vamos falar agora de perfume, hidratante, antitranspirante? Vamos seguir, vou começar com antitranspirante hoje. E estou com Monange, hidratação intensiva, por aqui no momento. Acho que ainda vai render aí bons usos, tá? Vamos para, né, fragrâncias. Essa semana foram três fragrancinhas no quesito aí colônias. Eu usei o meu alfazeninha, né, que tá nesse refiozinho aqui, porque tem um borrifador. Usei o Body Splash da Victoria's Secrets, o Noir Tease, que tá naquele projeto pra eu secar aí nesses próximos meses. E usei também, gente, o meu porblanc. Eu tinha bastante tempo que eu não usava, mas como essa semana o hidratante dele estava pro meu usados, eu tinha separado pra utilizar, eu achei ótimo fazer o combo. E foi, assim, sensacional, porque é uma fragrância que eu realmente gosto muito, tem um apego emocional aí. E é muito bom. Vamos falar agora de hidratantes, porque eu usei muitos e sequei alguns. Alguns dois, sequei ainda. Finalizei o meu leite mel, inclusive já lavei a embalagem. Finalizei o meu leite mel, que estava nessa embalagem de baunilha de Madagascar, de Boticário. O leite mel é da linha Coutice Bem. Finalizei, compraria sim, mas não agora, mas como sempre digo, assunto para outro vídeo. Utilizei também, como eu disse pra vocês, por Blanca de Avon, tá? Eu gosto bastante, uma fragrância que eu gosto. Não tem um alto poder hidratante. Na realidade, esse aqui é um dos que menos hidratam da minha coleção. Mas está aqui, temos que ir pra jogo. E é isso, gostei muito de utilizar no combinho com perfume. Para os dias que eu estava querendo uma fragrância bem relax, fui de Soul de Natura, porque, né, fragrância quase zero. E a fragrância que tem é uma fragrancinha que é confortável, que abraça. Usei ainda também no corpo o meu deleite de Boticário, que é o que vai entrar agora pra finalização, meu povo. Vai ficar lá no banheiro até ser finalizado. Então, Deus me ajude. Daí, para os pés, como sempre tenho mostrado, centelha asiática de Nativa Spa de Boticário, porque, sim, ele tem me ajudado muito, além de manter os meus pés macios, eles têm me ajudado a descansar os meus pés. Foi um dos melhores investimentos que fiz. Não é um dos mais baratos da linha, mas foi um investimento sensacional. Para as mãos, continuo com o meu Avon Encanto Fascinante a flor da pele, com flor de Jade. O que eu tenho a dizer sobre este produto é ele hidrata, mas, assim, não é uma hidratação power. Contudo, eu sinto que ele fica com a mão um pouquinho pegajosa e eu não curto tanto. Mais pegajosa até do que eu cuide-se bem. Então, eu tenho que passar, esperar um pouquinho pra poder mexer nas minhas coisas. E como eu uso muito no trabalho, isso aí me incomoda um pouco, tá? Seguindo, vamos de produtinhos, né, pro rosto. Usei ainda calda ali, água de uva. Por quê? Porque está bastante calor aqui em Salvador, graças a meu bom Deus. Usei ainda, é... Vamos lá. Lencinho, eu continuo com o lencinho removedor de Ruby Rose. Aqui tem pouquíssimas unidades. E pelo menos aqui em Salvador tem sido bastante difícil de encontrar. Não pretendo fazer comprinhas em lojas que vendam ele ainda este mês. Eu creio que no próximo mês. Na realidade, eu até fiz uma comprinha na mais vaidosa, mas não tinha. Estava em falta. Então, eu não consegui comprar, tá? Mas vou ver se consegui encontrar na Mauro Bijuterias, porque pra fazer pelo menos uma compra, tem que ser só de lenços demaquilantes de Ruby Rose e Louis Ancelar, porque realmente são os meus favoritos, tá? Seguindo, demaquilante bifásico de Nivea. Maravilhoso. Favorito de farmácia aí. Tenho gostado bastante. tanto que nos últimos tempos, quando eu não encontro os baratinhos que fazem um bom trabalho, eu tenho investido um pouco mais e tenho investido na Nivea, tá? Daí, de água micelar, estou utilizando a de Dalla Makeup, que você sabe que eu gosto bastante, porque não irrita os olhos, ela não tem fragrância, é uma aguinha mesmo. E de adstringente, lógico, né? O meu de Fenza de Carvão Ativado, vocês vão ver muito ele por aqui agora, porque eu tenho várias unidades e porque é o melhor, na minha opinião, lógico. Vamos falar de protetor solar. Esta semana, eu utilizei estes dois aqui. Basicamente, no último domingo, no domingo passado, eu usei este Nivea, mas na última semana inteira, inclusive hoje que eu estou gravando, eu estou usando este protetor aqui de L'Oreal, gente, que eu fui agraciada para testar lá pelo Day Deciders e pela L'Oreal. Fui escolhida para testar essa maravilha, que é o V-Defender Fluido, tá? É um protetor diário com FPS 60 e ele é bem líquido mesmo, bem líquido. Não sei se vocês já viram outras resenhas por aí, mas ele é um hidratante, um hidratante não, um protetor solar bem liquidozinho, tá? Branco aí. E olha só, muito fácil de espalhar, de sumir. E olha só, fica bem... Não é sequinho, a pele fica bem aveludada, tá? Gostei de testar, estou gostando, na realidade, de testar. E vou trazer resenha desse produto para vocês em breve, então, aguardem, que essa aqui era a grande novidade, que estava para chegar por aqui, para ser testada e ver se tem selo de aprovação, Isa, né? Que é pessoa de pele oleosa, que se maquia às 5h30 da manhã, e se eu chego em casa às 20h. Então, precisa ter um selo de qualidade, né? O produto tem que ser muito bom para eu poder dar o meu ok. Mas é isso, meus amores, esses foram todos os produtos que eu usei nessa última semana. Me contem se vocês já testaram o protetor solar da L'Oreal, o novo V Defende Fluido, me deixem saber, me contem também o que vocês têm usado na rotina de vocês, que vocês têm gostado muito, ou um produto que você incluiu na sua rotina, mas que não foi tão bom. Me deixem saber aí nos comentários, porque eu vou adorar. Agora eu conto com o seu joinha, com a sua inscrição, se você veio até aqui e não se inscreveu. Vamos ajudar essa família a crescer, porque nos 2 mil inscritos a gente tem sorteio para vocês novamente, tá? Fiquem por aqui, conteúdos de segunda a sexta, e sábados eu estou pensando em trazer vários vídeos extras. Por quê? Porque a pessoa não se aguenta, disse que não vai trazer vídeos no final de semana, mas não precisa não se aguenta, né? Mas é isso, meus amores, eu te deixo agora no colo do pai, que você curta bastante o seu restinho de feriado, que a sua semana seja incrível, que amanhã seja melhor ainda do que é hoje, tá? Que o nosso Senhor Jesus cuide muito, muito de vocês. Um super, mega, big beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!